Na minha participação de hoje eu trago um assunto que me deixa particularmente feliz e orgulhoso é que as expressões artísticas da charge, da caricatura, do cartoon, as tirinhas, as famosas tradicionais tirinhas também o grafite, tudo isso passou a ser reconhecido como cultura oficial do Brasil A lei 14.996 de 2024, sancionada na terça-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi publicada no Diário Oficial da União dessa quarta-feira A nova legislação garante a livre expressão dessas formas de arte e estabelece a promoção e a preservação pelo poder público E pra quem ainda não sabe, além de fazer parte do Sistema Diário do Sertão, enquanto trabalhador de imprensa eu também sou chargista, sou cartunista também, sou caricaturista também e eu só não faço ainda grafite, também não sei se um dia farei né eu só ainda não faço grafite, arte em muros, em prédios, ainda não faço, quem sabe um dia farei mas eu sou chargista, sou caricaturista, sou cartunista, sou ilustrador já fiz capa pra livro, já ilustrei livro e divulgo esse meu trabalho especialmente nas redes sociais então esse é um dia que me contempla também juntamente com outros artistas dessa área do cartoon, da charge, da caricatura, do grafite essa lei define cada uma dessas manifestações artísticas a charge é descrita como uma ilustração humorística que satiriza personagens e acontecimentos da atualidade já a caricatura, que inclusive eu tô até devendo uma pra vocês, Zé Neto mas não esqueci, a gente vai conversar sobre isso ainda já a caricatura é um desenho que exagera ou deforma traços para criar humor ou críticas o cartoon, por sua vez, ironiza comportamentos humanos por meio de desenhos, frequentemente encontrados em jornais e revistas na grande maioria das vezes em forma do que a gente conhece como tirinhas e o grafite é reconhecido como uma forma de arte urbana que utiliza espaços públicos para criar intervenções visuais e críticas a proposta originária da Câmara dos Deputados recebeu parecer favorável da senadora Augusta Brito do Partido dos Trabalhadores do Ceará relatora na Comissão de Educação onde o projeto foi aprovado em votação final em setembro o relatório, lido pela senadora Tereza Leitão também do Partido dos Trabalhadores destaca a importância do reconhecimento dessas manifestações abre aspas em um mundo cada vez mais globalizado onde as culturas se misturam e influenciam mutuamente é essencial que o Brasil reconheça e celebre suas próprias manifestações culturais que não apenas refletem ricos aspectos da realidade brasileira mas também contribuem para a formação de uma sociedade mais crítica, criativa e engajada pois é, é verdade inclusive o cartuns, charges, tirinhas são muito utilizadas e utilizados em livros didáticos, paradidáticos e também em concursos e também no Enem eu mesmo já tive algumas tirinhas publicadas em provas de escolas enfim, é um tipo de instrumento visual que ajuda muito na interpretação de texto enfim, em outras ciências aí educacionais muito legal essa informação, essa matéria é da Agência Senado tá aí portanto, Zé Neto, um dia especial que eu me sinto contemplado particularmente por também fazer parte desses artistas que fazem charge grafite, cartoon inclusive já fui entrevistado no programa do nosso amigo Caliel Conrado para falar sobre o meu trabalho como desenhista no geral e essa nova lei é legal, Zé Neto e Priscila porque além de garantir a livre expressão dessas formas de arte ela principalmente estabelece a promoção e a preservação do poder público essa é uma parte que me tocou legal nessa lei que é a preservação pelo poder público dessa manifestação artística nossa visual, gráfica e quem quiser conhecer o meu trabalho pessoal é nas redes sociais no Instagram é arroba Luiz Fernando Mifo M-I-F-O no final claro, sem acento circunflexo é M-I-F-O arroba Luiz Fernando Mifo e através do Instagram você também tem acesso ao meu threads ambos eu publico as minhas charges, cartuns e tirinhas repetindo arroba Luiz Fernando Mifo no Instagram Luiz com S Luiz com S Fernando Mifo M-I-F-O tudo junto